Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje em dia, 21 de julho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, seis horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e as principais notícias do dia giram ainda sobre o ataque de Israel contra o Iêmen ontem. Vocês lembram, ontem Israel fez um grande ataque aqui contra o porto de Rodeidá, principalmente atingindo esse local aqui, que é uma refinaria de petróleo, um terminal de petróleo aqui no porto que pegou fogo, mas teve outras coisas atingidas aqui também em Rodeidá. Foi o primeiro grande ataque de Israel contra o Iêmen. O Iêmen que está ocupado, essa parte aqui está ocupada por forças leais ao Irã, os chamados Huts. E esse ataque de Israel foi feito em retaliação ao ataque que aconteceu alguns dias atrás contra Tel Aviv, que resultou na morte de um israelense e outras pessoas feridas aqui no centro de Tel Aviv. Então, a gente teve também mais informações de operações aqui na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no sul do Líbano, mas também tivemos uma informação muito importante hoje, que é a confirmação da morte do Muhammad Deif, que é o número 2 do Hamas. Então, agora, o Simwar ainda está em algum lugar aqui na faixa de Gaza, mas o número 2 do Hamas, o Muhammad Deif, que já era procurado por Israel há muito tempo, há muito tempo encabeçava a lista de terroristas mais procurados por Israel, finalmente foi confirmada a morte dele hoje. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por meu macho, frango fêmea libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vamos começar falando justamente sobre o caso lá da Operação Braço Longo, que é como foi chamada essa Operação Israelense contra o Iêmen. Como vocês podem ver aqui, isso aqui foram imagens na manhã do dia de hoje, dia 21, lembrando que o ataque foi ontem na noite, ontem por volta das 6 horas da tarde, a refinaria ali, o terminal de petróleo no Iêmen pegou fogo a noite toda, hoje cedo ainda está pegando fogo. Isso é meio que uma característica de todo o terminal de petróleo, porque você não tem muito como apagar incêndio de petróleo. No momento que começou a pegar fogo, vai pegar fogo até acabar todo o combustível que tem ali. O máximo que você consegue fazer é evitar que o incêndio se alastre para outras áreas. Então está pegando fogo ainda hoje, pelo menos hoje pela manhã, ainda estava pegando fogo as reservas de óleo ali em Rodeidá, no Iêmen. E com consequência disso daqui, o Iêmen não é um país tão grande assim, é um país que está em guerra civil há muito tempo, certamente esse petróleo vai fazer falta. É a conta que fez muita gente lá no Iêmen. Isso daqui é uma fila num posto de gasolina essa noite no Iêmen. O pessoal querendo encher o tanque de todos os carros, motos, de tudo que tem, porque o que eles estão fazendo a conta é que não vai ter combustível muito em breve no país, porque o combustível todo pegou fogo nesse ataque. É lógico, não estou dizendo que não tem outros depósitos de combustível no país, mas que aquele ali era o maior deles e que pode ser que falte a partir daqui, certamente é. Lembrando que é também um porto, ou seja, dificulta a exportação ou importação de petróleo. Bom, a gente tem algumas informações sobre essa operação braço longo, que foi feita pelas forças israelenses. Israel confirmou que foram eles mesmos que fizeram. Foram 12 aviões F-35 israelenses que fizeram essa operação. Dezenas de pilotos veteranos, reservistas, comandantes e outros fizeram a maior operação, a operação mais distante de Israel, da força aérea israelense na história. Para quem não percebeu, o Iêmen fica relativamente longe aqui de Israel. O Irã fica mais perto, inclusive, do que o Iêmen aqui de Israel. Realmente é uma distância muito grande isso daqui. Depois do ataque contra Tel Aviv anteontem, dois dias atrás, o Netanyahu e o Galante aprovaram a operação. Na sexta-feira anteontem pela manhã e no sábado, às duas e meia da tarde, teve um encontro do gabinete que foi feito para aprovação e por volta das três horas da tarde, os jatos israelenses levantaram o voo. O comando político do país decidiu que seria um ataque isolado de Israel, não uma operação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram informados dessa operação, mas ele não participaria porque, primeiro, eles acharam que era interessante que Israel demonstrasse força nesse caso e, segundo, que isso evita que os Estados Unidos se metam mais nessa guerra no momento de eleição lá nos Estados Unidos. O pessoal não quer ainda se comprometer muito com isso daqui. Então, essa demonstração tinha a ideia justamente mostrar o poder ofensivo israelense contra o Irã, a capacidade de atacar, inclusive, a região leste de Teherã. Dez alvos foram atacados ao longo do porto de Rodeidá, não apenas depósitos de óleo. É lógico, o depósito de óleo é o que mais chamou atenção, porque é uma coisa muito grande, que pega fogo, acho que é muito evidente, mas foram dez alvos ao total na região. As aeronaves voaram baixo e de forma bastante barulhenta sobre o solo iêmeni e não ficaram atacando à distância. Ou seja, a ideia foi uma demonstração de força mesmo. Israel antecipou que as chamas no Iêmen iriam queimar por dias e a munição apropriada para isso foi escolhida. Ou seja, realmente, a ideia é que vai queimar por dias. Mas, como eu falei, isso é coisa típica de coisa de petróleo mesmo. É difícil você apagar incêndio. Com raríssimas situações, você consegue apagar incêndio em tanques de petróleo. Os alvos que foram identificados... Teve mais alvos identificados. Então, esses aviões que voaram ali não apenas fizeram ataque, mas também identificaram mais alvos. Tinham sido escolhidos já nos primeiros meses da guerra em caso de um dos 220 lançamentos do Iêmen tivessem chegado a Israel e tivessem resultados letais. Porque, lembra, esse drone que atingiu Tel Aviv não foi o primeiro ataque dos iêmenis. Teve vários ataques contra Eilat e contra outras cidades ali no Iêmen. Só que nenhum tinha conseguido atingir. Todos eles tinham sido derrubados por Israel. Os poucos que caíram... Chegou a cair um drone em Eilat uma época, mas também não atingiu ninguém, não atingiu nada. Então, ou seja, o que fez a diferença foi o pessoal dos Huts atingiu um israelense. O cara foi morto. A gente falou sobre isso no vídeo de anteontem, se não me engano. Apenas dois meses atrás, a Força Aérea estava treinando missões com reabastecimento sobre a Grécia. Ou seja, isso não foi por acaso. Eles já estavam planejando alguma coisa assim. E nesse exercício, tal como hoje, um grande aeronave de reabastecimento, um Boeing 707, se provou muito valoroso, apesar de ser algo já com 60 anos de idade. O grande perigo foi durante o voo de ida, de forma que os F-35 Stealth tiveram uma peça central em liberar todo esse caminho. O porto de Hudeidá serve como a principal artéria de suprimento de armas do Irã para os Huts. Então, eles vão ter esse problema também. E o que vai acontecer depois? Isso não é o final. As defesas israelenses estabeleceram a estimativa de que os Huts vão continuar a atacar Israel, a lançar ataques contra Israel, e que provavelmente não vai ser o último ataque desse tipo necessário nessa guerra. Ou seja, é isso daí. Foi um ataque bem planejado, que já estava planejado antes, e que acabou se desenrolando de forma muito positiva. O ataque israelense no Iêmen foi justamente sem precedente. O Israel nunca tinha atacado o Iêmen. E é uma conquista em termos de restaurar a imagem de Israel, a imagem de detenção de Israel, principalmente contra o Irã e o Hezbollah. Mas também é um recado para o campo sunni moderado. Como reportado pelas fontes diplomáticas em Jerusalém, Israel tem intenção de fazer uma série de ataques contra os Huts. E isso pode ser realmente uma conquista grande. Por quê? Lembra, existe uma grande briga no mundo muçulmano entre os sunnis e os shias. Os shiitas lá do Irã, os Huts são ligados ao Irã, o Hamas é ligado ao Irã, o Hezbollah é ligado ao Irã. E a Arábia Saudita, que está aqui no meio dessa confusão toda, ela é sunita e ela é inimiga do Irã. Ela não gosta do Irã, não. Tanto que a Arábia Saudita lançou também um comunicado hoje, dizendo que não teve participação nos ataques hoje, no caso ontem, da Força Aérea Israelense no Iêmen. E não permitiram que o seu espaço aéreo fosse infiltrado por nenhuma das partes. Porém, também não condenou o ataque. E não condenou por um motivo muito simples, porque para a Arábia Saudita isso foi uma coisa extremamente positiva. Os Huts ali são um ataque do Irã contra a Arábia Saudita. Não é um ataque muito direto, muito forte, mas certamente incomoda eles aí, acabaram gostando desse negócio aqui. Os Huts estão ameaçando responder a esse ataque, mas são ameaças vazias, porque eles não têm capacidade de fazer mais do que fizeram. Só conseguiram atingir Tel Aviv mesmo porque teve erro pessoal, teve erro operacional nisso daí. E eles estão falando aqui também que esse não foi o ataque mais longo feito por Israel, porque Israel uma vez já fez um ataque contra a Tunísia. Isso foi em 1985, mas foi o segundo maior. E como diz aqui o comentarista Yossi Mancharov, a questão agora está com o Israel. Para mudar o comportamento dos Huts, Israel vai precisar demonstrar uma assertividade consistente em alvejar os Huts ali, de forma a realmente projetar poder sobre eles. Vamos ver se consegue isso daí. Aqui tem algumas imagens que foram liberadas da preparação para os ataques lá nos Huts. Então aqui a preparação dos F-25, toda a parte de preparação aqui. E a decolagem dos aviões. Aqui foi o momento que alguns aviões atingiram. Esses aqui são guindastes dos portos de Rudeidá. Então são guindastes ali que foram atingidos. É a gravação do próprio piloto. E aqui está a imagem dos aviões voltando depois dessa operação, voltando todos com segurança. Nenhum deles teve nenhum problema. Todos os 12 F-35 usados retornaram para Israel sem nenhum problema. Um grande sucesso a missão. E o pessoal está mencionando aqui que esse ataque, um único ataque de Israel contra os Huts no Iêmen, causou mais dano que meses de guerra pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. Mas é o que a gente fala. Os Estados Unidos nunca quis se envolver numa guerra ali no Oriente Médio. E o Biden, particularmente, como está no meio de uma campanha eleitoral, teme criar novos inimigos no mundo árabe. Então os Estados Unidos têm sido muito cuidadosos com isso daí. Israel não tem por que ser cuidadoso. Ele pode sentar a cacetada nesse pessoal mesmo e pronto. E fala aqui que nenhum pedaço da política do Biden para o Oriente Médio parece ter funcionado. Realmente, o Biden está se mostrando uma falha nisso daí, principalmente pela necessidade dele de agradar os imigrantes árabes dos Estados Unidos. Infelizmente, ele está nesse dilema. Bom, algumas coisas engraçadas aqui. O rapaz aqui, Ruth, o Rashid al-Haddad. Olha só, mais um meme do Haddad aqui. Tem que tomar cuidado para ele não taxar vocês aí, hein? Ele diz aqui no dia 19 de julho, um dia depois do ataque contra Tel Aviv. Nós alvejamos Tel Aviv. Onde está a resposta, Israel? Cadê a resposta? Não vou responder. Aí aqui, teve a resposta no dia 20. Ah, não, porque a agressão americana zionista atingiu tanques de óleo do porto de Rodeidá? Eles vão se arrepender disso? Pois é, filho. É isso daí, Haddad. Teve resposta, viu? Bem que eu sabia que o Haddad tinha ligação com o terrorista. No mínimo, é o mesmo sobrenome. Bom, aqui, depois do ataque no porto de Rodeidá, teve uma manifestação também no Iêmen, na capital, em Saná. Veja, Rodeidá é aqui, é uma cidade portuária. Aqui é o porto mais importante do Iêmen. Saná é a capital, fica aqui mais para dentro. Toda essa área aqui é ocupada pelos rutsis. Aqui, esse aqui é o mapa do Iêmen, como é que está hoje. Começou com três facções brigando, a verde, a azul e a vermelha. Mas a verde e a azul meio que já fizeram um acordo agora, então estão os dois do mesmo lado. A briga é só entre os azulzinhos esverdeados aqui e o pessoal que está no vermelho, que são os rutsis lá, apoiados pelo Irã. O pessoal azul é apoiado pela Arábia Saudita, é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, pelos Estados Unidos, por todo mundo. É o governo legítimo do Iêmen. E a parte vermelhinha é os rutsis, que são os rebeldes que estão causando problemas aqui com o apoio do Irã. E os rutsis, embora tenham uma pequena parte apenas do Iêmen, é a parte mais rica do Iêmen. Então a verdade é essa. Esse lado todo aqui é bastante desértico, tem pouca coisa aqui. A parte mais rica é justamente aqui com o porto de Rodeidá e Saná nessa região aqui. Então justamente a gente teve aqui o ataque israelense nessa região. Então em Saná teve aqui manifestações contra Israel e coisa e tal, ameaçando e fizeram que vamos retornar fogo e não sei o que lá. Aqui, o ministro da saúde do Iêmen disse que foram três mortes e 80 feridos nesse ataque, pra você ver como é que Israel tomou cuidado de causar pouca morte, né? Ou seja, atingiu realmente apenas alvos físicos sem visar as pessoas, né? Apenas três mortes. Aí o pessoal tá falando aqui que não que a resposta, o chefe militar lá dos rutsis, né? Subiu num tijolinho aqui. O cara teve que subir num tijolinho pra ficar mais macho, né? Pra não ficar tão baixinho ali no pódio. Subiu no tijolinho e ameaçou. Falou que a resposta pra Israel, a agressão a Israel vai ser muito grande, não sei o que lá. E aí o pessoal tá... Isso aqui é brincadeira, tô falando que eles estão aqui numa grande reunião, os rutsis, né? Porque lá você sabe que eles têm um problema muito sério com drogas, né? É esse arbusto aí, né? Como é que é o nome desse troço? Não esqueci o nome dessa folha aí. É uma planta da região que dá barato. Igual a planta de coca na Bolívia, que o pessoal fica mascando e dá barato a coisa. Lá no Iêmen é uma outra planta, outra coisa diferente, mas eles também fazem esse tipo de coisa, né? E daí o... Tô falando aqui a reunião deles pra decidir o que fazer, né? Não, isso aqui é uma casa que o pessoal tá lá relaxando e ficando doidão, né? Bom, e de fato eles responderam, hoje teve um míssil dos rutsis, um míssil balístico lançado contra Israel, tentando atingir Eilat. Tá aqui a imagem do míssil, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. O míssil aqui dos rutsis chegando em Israel, no sul de Israel, ali, ó. Tentando atingir Israel, mas não atingiu não, tá? Porque Israel usou o Arrow 3, que é um sistema de defesa antiaéreo mais avançado, né? Pra esses mísseis balísticos, o Iron Dome não resolve, mas usaram esse outro aqui, que justamente atingiu e interceptou o míssil que veio dos rutsis, então não causou absolutamente nenhum dano esse ataque dos rutsis de hoje, né? Bom, então essas são as informações sobre o ataque de Israel contra o Iêmen, né? A gente imagina que vai ter mais coisa, vamos aguardar pra ver o que acontece aí, vamos ver se os rutsis vão se comportar melhor, né? Mas também teve ação na faixa de Gaza, né? Então aqui teve um ataque israelense contra um complexo do Hamais em Sheikh Radauan. Aqui, nessa região aqui da faixa de Gaza, que é o Sheikh Radauan, bem no centro da cidade de Gaza, aqui no norte da faixa de Gaza, o prédio foi totalmente destruído aqui e vários terroristas do Hamais foram eliminados com sucesso, né? Isso é uma excelente notícia. A gente teve aqui também um ataque contra um prédio em Nusseirat, Nusseirat já é aqui no centro da faixa de Gaza, Nusseirat, essa região aqui. Segundo dizem os israelenses, o prédio estava todo cheio de armadilhas, de forma que foi mais fácil destruir o prédio todo do que tirar as armadilhas todas do prédio. Infelizmente, isso é o que o Hamais faz com os prédios que eles usam como centro de operações, né? E tem uma outra imagem aqui também de mais uma operação em que os israelenses conseguiram identificar aqui uma área de comunicações do Hamais ali na faixa de Gaza e eliminaram essa célula dos terroristas ali também. Então continuam muitas operações na faixa de Gaza. A gente teve aqui também uma imagem, um vídeo que eu não posso mostrar pra vocês, um vídeo muito triste de um palestino que foi torturado pelo Hamais. Tá a família do Palestino aqui reclamando que o Hamais torturou o garoto porque ele teria reclamado do Hamais numa entrevista pra Al Jazeera. Então seria justamente muito triste realmente as marcas do garoto todo torturado pelo Hamais. O Hamais é o que eu falo pra vocês. Quem é a favor da Palestina devia estar do lado de Israel nesse momento porque o Hamais é quem faz mal aos palestinos, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma informação nova aqui. Pra gente fala, evidentemente, sobre o ataque em Hudeidá, lá no Iêmen, mas informação que a gente não tenha trazido ainda não tem muita coisa aqui, né? A outra informação muito bacana do dia foi justamente... Bom, na verdade, tem mais uma informação aqui antes da informação muito boa do dia que é a da morte do Deif, mas antes dela teve também uma tentativa de terroristas de infiltrar através do Rio Jorda, entre a Jordânia e Israel, a leste de Jericó e Israel conseguiu impedir esse tipo de ataque, né? Ou seja, a gente tá falando aqui da Cisjordânia, Aqui é a Jordânia, aqui tem o Rio Jordão, desculpa, a cidade de Jericó é essa cidade aqui. O Rio Jordão cruza aqui, é justamente a divisa entre a Jordânia e a Cisjordânia, né? Que é a região aqui de Israel. E parece que terroristas tentaram entrar aqui em Jericó, tentaram entrar, mas a polícia israelense impediu essa entrada por aqui, né? Então, boa notícia é isso, mas a melhor notícia do dia foi essa daqui, né? O Mohamed Deif, que é um terrorista do Hamas, um dos mais procurados aí, Israel já tentou matar ele seis vezes antes, dessa vez conseguiu. Dessa vez o cara morreu, finalmente foi confirmada a morte dele. A morte aconteceu já tem mais de uma semana, a gente falou o dia que ele teria sido atingido, né? Só que naquele momento a gente não tinha confirmação oficial disso ainda. Israel é muito cuidadoso com esse tipo de coisa, antes de ter realmente evidências da morte, não confirma esse tipo de coisa. E parece que agora foi confirmado por Israel a morte desse cara. Excelente. Ele vai lá certamente prestar conta, sabe-se lá onde que ele vai prestar conta, mas o importante é que ele já não está mais entre nós aqui. Excelente a eliminação do Mohamed Deif. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.